Olha, a diferença bélica básica entre Irã e Israel é a seguinte, Israel tem uma força aérea muito boa, mas a capacidade de mísseis do Irã não pode ser desprezada. Só que o que acontece é o seguinte, na situação que Israel está hoje tem que lutar em três frentes, não dá para fazer. Então eles precisam de apoio dos Estados Unidos. Israel está lutando em três frentes, essa é uma verdade. Israel está lutando em três frentes, então não tem condição de... não é a questão só do Irã, é que Israel está lutando em três frentes. Então é muito difícil, né? É muito difícil. Agora, a coisa está chegando no ponto que nós vamos para uma decisão, né? Nós estamos chegando no ponto que vamos para uma decisão. Pode estourar uma guerra generalizada mesmo, a gente não sabe com onde o preço do petróleo vai, gente. Olha, pessoal, deixa eu falar uma coisa para você. É, os Estados Unidos perdeu mais um drone no Iêmen hoje. Deixa eu falar um negócio para vocês que é importante. A inflação nos Estados Unidos, ela está muito alta. Se houver uma guerra no Oriente Médio, o preço do petróleo disparar, a gente não sabe onde a coisa vai terminar. As coisas nos Estados Unidos não vão bem. Se houver uma guerra no Oriente Médio, a gente não sabe para onde vai o preço do petróleo. Então essas coisas todas que a gente fala aqui no canal, a gente pega o panorama geral do mundo. Se o petróleo for a 200 dólares, como é que vai ficar a economia dos Estados Unidos? Já está numa situação complicada. A situação já está complicada. Agora vão fazer mais uma guerra no Oriente Médio ainda, para o Estreito de Hormuz fechar o petróleo na atmosfera? Então é meio complicada a coisa, né? Sim, o custo de investimento nos Estados Unidos aumentou bastante. E a última coisa que eles vão querer agora é porque é história de uma vez, né, velho? É história de uma vez o negócio. Ninguém sabe quanto vai ficar o preço do petróleo, gente. É, é por essas e outras. Mas eu acho que a Venezuela é muito complicada para resolver, cara. No patamar atual, você está com duas guerras aí fora e mais a terceira. O chinês ainda está coçando. O americano está empurrando o chinês para Taiwan, cara. A estratégia americana, por ser uma estratégia bélica e não ter uma alternativa, é uma estratégia muito ruim. A sorte dos Estados Unidos até hoje é que o inimigo tem errado também, né?